Olha pra mim Conta comigo que eu estarei aqui Enquanto anoitece, enquanto escurece E os brilhos do mundo cintilão em nós Enquanto tu sentes que se quebrou tudo Eu estarei Sempre que te senti só Olha pra mim Hoje não há batalhas Hoje não há tristeza Deixa sair o sol Olha pra mim Fica no meu abrigo Perde-te nos teus sonhos E conta comigo Enquanto anoitece Enquanto escurece E os brilhos do mundo cintilão em nós Enquanto tu sentes que se quebrou tudo Eu estarei Sempre que te senti só Enquanto anoitece Enquanto escurece E os brilhos do mundo cintilão em nós Enquanto tu sentes que se quebrou tudo Eu estarei Eu estarei Sempre que te senti só Sempre que te senti só Sempre que te senti só Sempre que você diz